Pix programado no Nubank. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo você vai aprender a agendar um Pix programado aqui no aplicativo do Nubank. Antes disso, te convido a inscrever no canal, na que eu faço tutoriais diversos, sempre, para facilitar você. Então galera, aqui no canal já tem outros vídeos do Nubank. Então se você tem muitas dúvidas, quer aprender mais, eu vou deixar agora no caso de uma playlist que pode te interessar. E nesse vídeo você aprende a agendar um Pix, programar um Pix no Nubank. Então eu já estou aqui logado no aplicativo do Nubank e você vai procurar, galera, essa opção, Área Pix. Vai clicar nessa aqui, Área Pix. Em Área Pix ele vai dar algumas opções, como transferir, Pix copia e cola, ganha um QR Code. Mas o que a gente vai fazer, galera, é clicar na opção de Programar. Nessa opção aqui, Programar. Vai clicar. Então aqui você pode programar rapidamente o seu Pix. Vou clicar aqui embaixo para começar. E aqui você vai escolher a pessoa que deseja enviar esse Pix programado. Vou clicar aqui numa pessoa. E aqui você pode escolher o Pix programado, de quanto e quanto tempo você vai enviar esse Pix. Vou escolher aqui. Clica na opção de Escolher. E você pode repetir esse Pix programado apenas uma vez. Todo mês, ou seja, todo mês nessa data que você programou, aqui embaixo, a pessoa vai receber o seu Pix. Então eu escolhi aqui a data. Hoje é dia 23, então você vai definir um dia para esse Pix programado. Por exemplo, dia 25 de outubro. A cada... todo mês dia 25 de outubro vai cair esse Pix programado para a pessoa. Você pode colocar aqui, quando termina. Ah, Léo, não tem prazo definido para terminar. Então tudo bem, você não coloca nada. Mas se tiver um prazo, por exemplo, aqui janeiro, fevereiro, você escolhe aqui a data. Vou colocar aqui, por exemplo, fevereiro de 2024. Então vai fazer aqui. A pessoa vai receber outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Cinco meses recebendo esse valor. Vou clicar aqui na setinha, nessa setinha roxa, aqui embaixo. Aqui você vai colocar o valor desse Pix programado. Então se você colocar R$100, vai cair todo mês para essa pessoa R$100, durante cinco meses aqui no meu caso. Tá bom? Vou colocar um valor baixo, vou colocar aqui R$10. Vou clicar na setinha roxa novamente. E tá aqui, galera. Nome da pessoa que você vai fazer esse Pix programado. A cada quanto tempo você vai fazer. No meu caso, todo mês. Quando começa. E também quando termina. Quando termina. E é opcional. Pra finalizar, só clicar aqui embaixo. Para confirmar esse cadastro. Vai digitar sua senha de quatro dígitos. E pronto, galera. Pix programado com sucesso. Ficou com alguma dúvida? Só colocar aí embaixo, nos comentários. Se inscrevam no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu! Fique com Deus.